Tops da Ruchadeira Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana no que a coisa vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce pra bunda lenta Só vem pra bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Olha o movimento como ela faz E o dia que não vem Olha o movimento como ela faz E o dia que não vem É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce pra bunda lenta Só vem pra bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Brisa no beat, brisa no beat Tem que tá muito marolado, né? Desce o cabelo aí, vá ZR Produções Uma biça dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a coisa vai ficar nojenta É que logo deixa a banda lenta Deixa a banda lenta Desce pra banda lenta Sobe pra banda lenta Deixa a banda lenta Deixa a banda lenta Olha o movimento como ela faz E o de que aqui não aguenta Olha o movimento como ela faz E o de que aqui não aguenta É que ela deixa a banda lenta Deixa a banda lenta Desce com a banda lenta Sobe com a banda lenta Deixa a banda lenta Deixa a banda lenta Desce com a banda lenta Sobe com a banda lenta Deixa a banda lenta Deixa a banda lenta Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Então deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desa no solinho É o G, paredão do Nordeste, Marcos da Academia P3, Ops da Rochadeira Malocadora